A Igreja do Mosteiro de São Martinho Tibães, construída entre 1628 e 1661, é um espaço que consegue ter vários estilos de talha aqui apresentados. Começámos pelo estilo maneirista, passámos pelo barroco e até chegar ao neoclássico. No caso do barroco conseguimos ter também cá o barroco nacional e o joanino e ainda temos também a fase final, o chamado rococó, com o exagero das formas, o volume excessivo. A capela mora e o transepto são exemplos disso. Trabalharam aqui de facto grandes mestres do período barroco, salientámos o arquiteto André Soares, responsável pelo desenho de grande parte de todas essas peças. E juntamente com ele trabalharam os entalhadores Frei José de Santo António Vilaça e José Alves Araújo. Visitar a Igreja do Mosteiro de Tibães é fazer de facto um percurso pela história da talha em Portugal.